Fala galera, beleza? Fechlelec trazendo mais um vídeo. Primeiramente estou aqui na live, quero agradecer a galerinha que está colando aí na live, muito obrigado mesmo a todo mundo. Quem não segue lá, dá aquela passadinha, vou deixar o link aqui embaixo. Primeiramente galera, vou mostrar aqui para vocês as novidades que tem no Bluestone, no site, quem quiser dar uma olhada ali melhor sobre. No dia 18 de 02 de 2022 eles postaram aqui sistema de profissão de marcenaria. Eles mencionam um pouco sobre, que já falaram, soltaram há um tempo atrás o sistema de coleta de lenha, então provavelmente o sistema de marcenaria vai ser utilizado para isso. Eu vou colocar dois GIFs, só que eles se mexem, essas duas aqui provavelmente vai estar aqui do lado. Elas se mexem, elas são muito, não sei como vai funcionar, mas pelo que está escrito aqui, cada tipo de madeira vai ser uma dificuldade diferente e o tipo de madeira que você coletar vai ser para também aprimorar as bancadas. Pelo que está sendo dito ali, vai ser usado para fazer melhorias em armas, então a gente não sabe se vai melhorar as nossas armas, vai bonificar, deixar mais sorte, provavelmente. Isso daqui pode ser que também venha lá na frente, sistema de fazer cela, né? A gente não sabe, cara, não sabe, mas pode ser que venha. Vamos ver, né? Vamos ver. Isso é o começo. E eles também vão estar fazendo um teste que serve para as instâncias de casa. Para quem não gostou, eu vou falar, vou ser bem sincero, eu gostei. Agora eu vou ter uma casa grande. Eu tenho três casas. Eu quero ter só uma, tá ligado? É muito gasto. Vou ter uma casa grande e todo mundo vai poder ter a minha casa. Olha que legal. Que? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo aí. O que vocês acharam? Comenta aí. Se xingar, tiver xingamento, a gente banha a pessoa. Que, pelo amor de Deus, viu? Já basta xingamento na vida pessoal. Olha isso, pra falar. Ha! Quem quiser clover na live, aproveita que, né? Lembrando que todo dia 20 tem sorteio de sub. Hoje, dia 20, o vídeo vai sair amanhã. Mas, né? Vai ter três ganhadores aí. Eu não duvido, já vou ser sincero. Eu tô prevendo. Eu não duvido que a Lê ou o Júrius ganhe, porque esses dois é muito sortudo. Não dá, não... Né? Né, Júrius? Seu sem vergonha. A Lê também tá na live. Então, não duvido se esses dois ganharem. Vai ter o clipe aí, vocês veem depois do clipe. Beleza? Então é isso, galera. Vou finalizar o vídeo aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vou deixar a imagem dos dois mesas, né? Mesas de marcenaria. Aqui com o GIF. A Júrius dando risada. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Cola nas lives. Lives todos os dias. Tem dia que eu não faço live pra descansar. Porque senão não rola, tá ligado? E é isso, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Fica com o vídeo e... Falou!